Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser esse bolo amanteigado, super fofinho, muito fácil de fazer, vão poucos ingredientes e fica uma delícia para tomar com um cafezinho. Então é só vir comigo para a minha receita. Nós vamos começar colocando uma xícara e meia de açúcar. A minha xícara é de 200 ml, tá? Eu vou fazer todas as medidas com ela, mas se você não tiver a de 200 ml, você pode fazer com a de 240, desde que você faça todas as medidas com a mesma xícara, tá? Aqui são três ovos. E aqui, três colheres de manteiga ou margarina bem cheia, tá? Dá mais ou menos 180 gramas. Aí aqui eu vou usar a batedeira e vou bater mais ou menos por uns dois minutos até ficar um creme, tá? Se você não quiser usar a batedeira, pode bater no fuê também, tá bom? Pronto, gente, ó. Vocês viram que tá super cremosa essa mistura aqui, né? A gente agora vai adicionar três xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Eu prefiro usar ela sem fermento e depois adicionar o fermento no final. Também vou adicionar uma xícara de leite. Eu também vou adicionar uma colher de chá de baunilha, né? Mas é a gosto, é que eu gosto muito de usar a essência de baunilha nas minhas massas de bolo, né? Aí aqui eu vou dar uma misturadinha assim, ó, pra não esparramar o trigo, né? E aqui eu vou bater só até misturar, mais ou menos, é, 30 segundos, né? Aí agora eu vou adicionar uma tampinha de fermento, que equivale a uma colher de sopa. Vou adicionar também uma pitadinha de sal, ó, só pra dar uma realçada nos sabores. E aqui eu vou misturar. Gente, vocês perceberam, ó, que a massa fica bem cremosa e ela também dá um aspecto que, tipo, tá mais firme, né? Mas é assim mesmo. Que o bolo amanteigado, se você não colocar a quantidade de farinha certo, aí ele murcha, tá bom? Mas tá bem bonita a massa. Se você estiver gostando da minha receita, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, pra não perder nenhuma receita. A minha forma, ela mede 23 por 7 cm e eu untei ela com margarina e açúcar. Eu gosto de colocar açúcar nesses bolos, principalmente de massa branca, que fica bem crocante as bordas, né? E agora vamos colocar a nossa massa. Agora eu vou levar o forno a 180 graus, mais ou menos, pelos 30, 40 minutos e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Acabei de tirar no forno, tá bem quentinho, sabe? Eu vou esperar dar um esfriado uns 5 minutinhos e já venho virar pra vocês verem como ficou. Já tá soltinho, ainda tá um pouco quentinho, tá? Eu já deixei 10 minutos. Pronto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como fica bem fofinho esse bolo. Olha que delícia. Façam e não esqueçam de me falar o que achou, tá bom? Olha só. Beijos e até a próxima receita.